Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao ITN desta segunda-feira e você confere comigo. Violência no Cariri. Jovem agride a própria mãe com martelo na cidade de Sumé. Fuga em Cajazeiras. Três detentos escapam de presídio regional no Alto Sertão. Cerca de 100 quilos de maconha foram apreendidos durante a ação da Polícia Civil em Campina Grande. A gente traz um balanço das primeiras denúncias eleitorais feitas no aplicativo Pardal. Aberta em Campina, a programação da Semana da Pátria. A rota cultural Caminhos do Frio chega até a Lagoa Nova, o último destino dessa edição. E hoje é dia de falar sobre as oportunidades de emprego no nosso quadro Vamos que Vamos. Simbora começar mais uma semana juntos? Tudo isso e muito mais agora, direto de Campina para toda a Paraíba. O ITN está no ar. E bora começar o primeiro ITN deste mês de setembro falando sobre oportunidade. aqui no nosso Vamos que Vamos. Se liga aqui comigo na tela do ITN para saber todas as vagas que estão disponíveis esta semana no Cine Municipal de Campina Grande. O Cine começa esta semana com 146 vagas. Entre elas, tem 5 para ajudante de carga e descarga de mercadoria de adesivos. Tem ainda 7 vagas para mecânico de manutenção de máquinas industriais. 10 vagas para coxureira de calçados à máquina. 20 oportunidades para auxiliar de limpeza, nesse caso aí, de auxiliar de limpeza é preciso ensino fundamental e 6 meses de experiência. E ainda tem 6 oportunidades para armador de ferro. Caso você tenha ficado interessado em alguma dessas oportunidades, pode ir no Cine Municipal, que fica na Avenida Santa Clara, no centro da cidade, pertinho do terminal de integração. E claro que eu trago para vocês também as vagas que estão abertas no Cine Estadual. De volta aqui para a tela do ITN, Cine Estadual, que começa esta semana com 133 vagas. Entre elas, tem 15 para carpinteiro. Faz tempo, viu, que tem essa oportunidade lá no Cine Estadual. Então, está precisando de mão de obra. Corra para lá se você se enquadra aí nesse perfil. Tem 8 vagas para ajudante de carga e descarga, ainda 20 oportunidades para leiturista e também 9 vagas para motorista de caminhão. No caso dessa última vaga, precisa de ensino fundamental, experiência e a CNH com categoria C e D. Eu te lembro que o Cine Estadual está funcionando temporariamente, apenas na Casa da Cidadania, lá no Shopping Partage. E claro que eu renovo aqui o meu desejo para você que está em busca de uma oportunidade, conseguir aí uma vaga no mercado de trabalho. Se for uma dessas vagas que eu falei aqui, registre, por favor, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, que vai ser um prazer saber que a gente contribuiu com a sua história de sucesso. Boa sorte! Mas, como nem tudo são flores, a gente também tem que falar sobre coisas negativas por aqui. Então, vamos com as notícias policiais do dia. Um jovem de apenas 18 anos de idade foi preso na cidade de Sumé, no Cariri Paraibano, suspeito de agredir a própria mãe com um martelo. O delegado responsável pelo caso passou mais detalhes para a equipe da Rede Ita. As informações chegaram na delegacia através do Hospital Municipal de Sumé. Segundo informações, uma jovem de 35 anos deu entrada no hospital com sinais graves de violência. A equipe pantonista da Delegacia de Sumé diligenciou no hospital e constatou a veracidade das informações. De imediato, ainda na noite do domingo e em madrugada da segunda, a equipe policial foi a campo e, em diligências, conseguiu localizar e prender em flagrante delito o suspeito. O suspeito foi conduzido até a cidade de Monteiro, apresentado perante a autoridade policial judiciária pantonista. Foi feito o procedimento flagrante delito e, atualmente, o investigado encontra-se preso, custodiado na Delegacia de Monteiro e aguarda a determinação da Justiça. E, como a gente ouviu aí na fala do delegado, a mulher foi socorrida e levada para o Hospital de Sumé, mas, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida, durante a madrugada de hoje, para o Hospital de Trauma, aqui de Campina Grande. A equipe da unidade atualizou o estado de saúde dela. É uma paciente de 41 anos que está internada aqui no nosso serviço, no Hospital de Trauma de Campina Grande, precisando de cuidados intensivos na nossa UTI e ela continua em estado grave. É uma paciente que, às vezes, tem uma melhora pouca durante o dia, mas, à noite, já retrocede o quadro. É uma paciente que tem que ficar sendo avaliada com exames de imagem, com exames laboratoriais, diariamente, que é o que está sendo feito. Pessoal, a gente teve um pequeno erro aí nesse material que foi exibido. A gente vai corrigir para poder exibir o estado de saúde dessa vítima, dessa situação, lá de Sumé, no Caribe e Paraibano. Daqui a pouco, a gente traz o real estado de saúde dela. A gente pede desculpa por essa falha. Já, já a gente atualiza para vocês. E, durante a madrugada desta segunda, detentos fugiram do presídio regional de Cajazeiras. As forças de segurança seguem em busca dos fugitivos. Renata Fabrício tem mais detalhes para a gente. Isso mesmo, a polícia militar foi acionada por volta das três da madrugada para dar apoio aos policiais penais. A fuga foi percebida durante a contagem dos presos pela manhã. Segundo os agentes, os presos escalaram um paredão e escalaram essa parede com uma corda para ter acesso à BR-230 por onde fugiram. Os fugitivos foram identificados como José Edson da Silva, da cidade de Souza, Antônio Marcos de Souza Filho, também da cidade de Souza, e Roberto Cesário dos Santos, da cidade de Solânia. Segundo a administração penitenciária, o secretário João Alves Albuquerque determinou a adoção de medidas emergenciais, como a abertura de um procedimento administrativo interno, para apurar as circunstâncias dessa fuga. A população pode fornecer mais informações através dos telefones 190 ou 197. Pelo 197, o sigilo é garantido. Renata Fabrício, para o Jornalismo da Rede Ita. Já aqui no agreste do estado, uma dupla de criminosos arrombou e invadiu a capela de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Esperança. A ação foi na madrugada do domingo. Câmeras de segurança registraram tudo. Segundo informações, os homens invadiram a capela, forçando uma porta que fica na lateral do prédio e que dá acesso à sacristia. A dupla ficou no local por cerca de quatro minutos. Não foi informado que os criminosos furtaram. Há 15 dias, a mesma capela já tinha sido alvo de bandidos. A polícia investiga o caso para localizar e prender os suspeitos que aparecem nas imagens. Caso você tenha pistas, pode fazer uma denúncia anônima através do número 197 da Polícia Civil. E ainda na área policial, uma investigação realizada pela Polícia Civil da Paraíba resultou na apreensão de mais de 100 kg de maconha e 2 kg de craque aqui em Campina Grande durante o fim de semana. A apreensão foi realizada na tarde de sábado, em uma casa abandonada no sítio Lucas, zona rural de Campina Grande. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão Crime Organizada, o Draco, com apoio preciso da DCCPAT, a Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio de João Pessoa, realizou hoje uma operação visando coibir o tráfico de entorpecentes na região de Campina Grande. Por meio de várias investigações em andamento, várias diligências, recebemos uma informação precisa de que havia uma vasta quantidade de droga em uma casa abandonada na região do sítio Lucas, ali na saída de Católica de Boa Vista. Os nossos investigadores, muito atentos, muito diligentes, foram até lá e conseguiram visualizar de longe que havia várias drogas espalhadas por essa residência e também um cheiro forte de maconha. Além da droga, a polícia apreendeu também balança de precisão e frascos de lidocaína. A Polícia Civil continua investigando os proprietários da casa e a quem pertencia à carga de drogas. Ninguém foi preso. Vamos abrir espaço para a comunidade por aqui através do WhatsApp da Rede Ita. Salva aí o número na agenda do seu celular, 98216-6238. Durante as últimas semanas, a gente tem recebido várias mensagens de telespectadores relatando a dificuldade para conseguir medicamentos no CDMEX aqui em Campina Grande. E a Secretaria de Estado da Saúde mandou uma resposta para a gente depois de todas as cobranças aqui no ITN. Segundo a nota, atualmente existe uma lista com 51 medicamentos que estão desabastecidos no CDMEX estadual. Para os medicamentos de responsabilidade de compra pelo Estado, estes seguem com o processo de compra em finalização. A Secretaria de Estado da Saúde reforçou que tem trabalhado para solucionar e suprir o desabastecimento dos medicamentos que todas as informações relacionadas a esse desabastecimento estão disponíveis no site da Secretaria e podem ser consultadas a qualquer momento. Esse é o site, é um pessoal bem grandão, mas de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, vocês podem acessar esse site para ter a lista completa desses medicamentos que estão desabastecidos. Assim, evita que a população vá até o CDMEX e dê viagem perdida. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, mas aí cabe você pedir ajuda a algum familiar, um vizinho, para evitar o gasto de ir até lá e não ter a medicação. Mas a gente torce que esse desabastecimento seja revertido o quanto antes para o pessoal que está precisando, principalmente que tem diabetes, outras doenças crônicas, possa fazer o tratamento da forma mais adequada. E a gente segue falando sobre o nosso principal canal de comunicação com você que está aí, do outro lado da telinha. Semanas atrás, a gente exibiu por aqui um vídeo do nosso telespectador Gil Melo cobrando a construção de uma praça em um terno imbaldio no conjunto Severino Cabral, no bairro de Bodó Congó. Gil fez contato com a gente novamente e parece que tem atualização por lá. Bora ver? Passando para agradecer o pessoal da TV Ita, depois do nosso apelo, a prefeitura já esteve aqui, o conjunto Severino Cabral já fez todo o cerco da área, acreditamos que vai ser uma praça, alguma coisa. Desde já agradecemos a parceria com a TV Ita. A gente que agradece, Gil. Obrigado pela confiança e por estar atualizando a gente do andamento da situação no conjunto Severino Cabral. A gente também trouxe outro dia a cobrança sobre a questão das calçadas, as margens desse canal da ramadinha. E a gente segue também com essa cobrança, viu? Vamos ficar acompanhando, porque tinha vários buracos aí nas calçadas, o que coloca em risco a segurança de todo mundo. E bora seguir com a interação por aqui? Tem mensagem chegando no nosso WhatsApp? Então bora ler aqui na tela do ITN, mensagem que chega agora é do Edinaldo Gomes, lá do meu Bodó Congó. Edinaldo está dizendo, boa noite, Felipe. A lei dos fogos com estampido na Paraíba está valendo a partir de quando? No São João foi proibido soltar, mas agora nas campanhas políticas estão soltando à vontade. Aqui em Bodó Congó é o dia todo, entrando pela noite. Olha aí a denúncia de Edinaldo. Obrigado pela mensagem, viu, Edinaldo? E a gente chama a atenção dos órgãos fiscalizadores para realmente acompanhar essa situação. Daqui a pouco eu trago mais mensagens de vocês por aqui, porque está na hora da primeira pausa no ITN desta segunda-feira. E depois do intervalo, a gente traz um balanço das primeiras denúncias eleitorais feitas no aplicativo Pardal. E também fala sobre os acidentes registrados no fim de semana. Por falar em trânsito, bora ver como é que está o trânsito aqui em Campina Grande? A gente vê imagens ao vivo, direto do alto do viaduto, na Avenida Floriano Peixoto. São as câmeras de monitoramento da STTP. Movimentação tranquila. Agora, 6h35, o ITN volta já já. 6h38, estamos de volta com o seu ITN, o jornal que chega primeiro nas noites do povo paraibano. Obrigadão por estar com a gente toda noite aqui na telinha da Redita. Vamos falar sobre política agora. Ari Matéia Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Boa noite, Felipe. Muito boa noite para você, telespectador. Ari, já caiu dinheiro na conta dos prefeitáveis aqui de Campina Grande? Nos próximos minutos, vou falar muito sobre milhões. Sobre e de milhões. Até agora, nas contas dos prefeitáveis de Campina Grande, já caíram 6 milhões e 250 mil reais, aproximadamente. Esses recursos estão com a seguinte distribuição. André Ribeiro, do PDT, crédito oriundo da Direção Nacional do PDT, de 250 mil reais. Da Direção Nacional do PSB, caiu na conta de Joana Bezerra 500 mil reais, meio milhão de reais. Inácio Falcão teve um crédito de 1 milhão e 56 mil reais da Direção Nacional do Partido Comunista do Brasil. Bolinha teve um crédito, Arthur Bolinha, teve um crédito não do Partido Novo, que é o Partido de Bolinha, mas do partido da vice dele, que é a Annelice Menegueso, que é filiada ao Partido Liberal. E o PL mandou para a campanha de Bolinha 2 milhões e 500 mil reais. A Direção Nacional do União Brasil remeteu para a campanha do prefeito Bruno, candidato à reeleição, 1 milhão e 956 mil reais. E, por enquanto, Nelson Júnior não teve crédito na sua conta de campanha até agora, lembrando, Felipe, que o teto, o limite máximo de gasto no primeiro turno, para os candidatos a prefeito de Campina Grande, é 5 milhões e 171 mil reais. Eu disse que ia falar um bocado sobre milhões, né? Pois é. E você falando de tantos milhões aí para serem investidos durante uma campanha tão curta, né? Quando a gente sabe o sofrimento do povo todo ao longo do ano, prestando de tantos serviços, a gente só lamenta uma situação como essa. E lá na capital, Ari, João Pessoa, já teve também caixa de político balançando? João Pessoa, os créditos totalizam 5 milhões e 700 mil reais. A distribuição na capital do Estado é a seguinte. O candidato Luciano Cartacho, do PT, recebeu da Direção Nacional do Partido um crédito de 1 milhão de reais em sua conta de campanha. Marcelo Queiroga, do PL, recebeu um crédito de 2 milhões e 500 mil reais. Rui Carneiro, do Podemos, um crédito de 2 milhões de reais na conta de campanha. E até agora não apareceu crédito na conta do prefeito e candidato à reeleição, Cícero Lucena. Lembrando que, no caso de João Pessoa, Felipe, o teto lá é inferior à Campina Grande. O teto, ou seja, limite de gastos na campanha no primeiro turno. Lá, 3 milhões e 647 mil por candidato. Aqui, como eu mencionei há pouco, o teto por candidato é de 5 milhões e 171 mil reais. Diferença que não dá muito para entender, não. Tem uma explicação, a gente pode até detalhar qualquer dia aí porque esses valores são diferenciados. Ok, Ari. E só para fechar rapidinho, o deputado federal Cábio Gilberto Silva, do PL, na Paraíba, está novamente tentando mobilizar assinaturas na Câmara Federal, visando o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ditador e psicopata são algumas das palavras que estão sendo usadas pelo Cabo Gilberto para se reportar ao ministro do STF. Polêmica aí, processo talvez. Vamos acompanhar, né, Ari? Boa noite. Obrigado pelas informações. E a gente segue falando sobre política porque o aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral já registrou mais de 200 denúncias de supostas irregularidades em campanhas eleitorais aqui na Paraíba. Tiago Marques conta os detalhes para a gente. O aplicativo Pardal, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral para o recebimento de denúncias de propagandas irregulares, já soma, até o momento, mais de 200 denúncias de propagandas irregulares em todo o Estado, de acordo com o último levantamento divulgado na última sexta-feira. Ao todo, são 209 denúncias. A capital paraibana, João Pessoa, é o município que tem mais denúncias até o momento. São 34. Campina Grande e Santa Rita dividem a segunda posição com 17 denúncias. Vamos conferir agora na tela os municípios com o maior número de denúncias irregulares em todo o Estado. No ranking de denúncias por propaganda eleitoral irregular na Paraíba, João Pessoa tem 34 denúncias. Seguido por Campina Grande, 17. Santa Rita, 17. Catolé do Rocha, 11 denúncias. Mojeiro, 11. Barra de Santa Rosa, 10. Baie, 9. Belém do Brejo do Cruz, 8. Cabedelo, também 8 denúncias. Borborema, 7. Cacimba de Dentro, também 7. E Massaranduba, 6 denúncias. O aplicativo Pardal tem se consolidado como um instrumento essencial para que os eleitores possam realizar denúncias de propagandas irregulares através de fotos, vídeos e outros documentos comprobatórios. As denúncias ali realizadas são encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral, que é o responsável por fiscalizar e tomar as medidas necessárias. Tiago Marques, para a Rede Ita. E a gente agora volta a falar sobre o caso da mulher que foi agredida supostamente pelo próprio filho com um martelo no Cariri do Estado. Como a gente falou no primeiro bloco, ela foi socorrida e levada primeiramente para o hospital de Sumer. Mas devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida durante a madrugada de hoje para o hospital de trauma aqui de Campina Grande. A equipe da unidade atualizou o estado de saúde dela. Vamos ver. Minha paciente agora está estável. É uma paciente que chegou aqui no nosso serviço, no hospital de trauma de Campina Grande, devido a um trauma cranioencefálico. Diz ela, ela relata, acredita ter sido uma martelada na cabeça. E aí, esse ferimento que ela tem, corto contuso, foi suturado. Porém, quando a paciente chegou aqui e foi avaliada, ela tinha um rebaixamento do nível de consciência e precisou ser entubada. Agora ela já foi extubada, já foi reavaliada e continua em observação aqui no nosso serviço pelo menos por 24 horas. Ela permanece consciente. Está consciente, orientada, relatando sobre o caso. Agora só com um pouco de dor na região parietal da cabeça, mas com um ótimo prognóstico para ir de alta manhã. A gente fica na torcida pela recuperação dela depois desse caso aí que realmente aí é lamentável. E uma câmera de monitoramento pessoal registrou o momento em que um carro capotou na cidade de Alagoa Nova, no brejo do estado, durante a madrugada de ontem. No vídeo é possível ver que o veículo segue na via e em determinado momento acaba colidindo com o meio fio. Na sequência, capota. As imagens mostram que dois moradores de rua saem para ajudar o condutor. E a gente segue falando sobre trânsito por aqui porque ontem à tarde um capotamento foi registrado na rua Papa João XXIII, no bairro da Liberdade, aqui em Campina Grande. Segundo informações, no veículo estavam três pessoas, sendo duas mulheres e uma criança, que foram atendidas pelo SAMU e felizmente não se feriram com gravidade. No vídeo é possível ver que o carro ficou com o teto virado para baixo e muito danificado. E também na tarde de ontem, só que na cidade de Massaranduba, um homem conhecido popularmente como desenho sofreu um acidente de moto e acabou não resistindo. De acordo com informações, a vítima estava indo em casa buscar uma documentação para fazer a ficha no hospital local porque a esposa estava passando mal. Mas ao chegar na curva de uma localidade conhecida como Patinhas, o homem acabou perdendo o controle da moto e bateu de frente com o poste e acabou morrendo no local. Que história triste aí dessa família, né? Nossos sentimentos. E o Hospital de Trauma, pessoal aqui de Campina Grande, atualizou o estado de saúde da mulher que ficou gravemente ferida após ser atropelada na PB-121 na manhã do último domingo, isso na semana passada, 25 de agosto, no dia 25 de agosto, entre os municípios de Esperança e Areal, no Agreste do Estado. E agora a gente vê a atualização do estado de saúde dela. É uma paciente de 41 anos que está internada aqui no nosso serviço, no Hospital de Trauma de Campina Grande, precisando de cuidados intensivos na nossa UTI e ela continua em estado grave. É uma paciente que, às vezes, tem uma melhora pouca durante o dia, mas à noite já retrocede o quadro, paciente que tem que ficar sendo avaliada com exames de imagem, com exames laboratoriais diariamente, que é o que está sendo feito. Hora de conferir as novidades do Ita Esporte de hoje com o Pedro Canísio, que já chegou aqui no estúdio. Boa noite, Canísio. Fala, Filipe, tudo bem? Tudo na paz, mas, infelizmente, nossos amigos 13 anos não estão lá muito felizes. É, estão tristes, o resultado não foi o que a Cida sonhou, né? O 13, boa noite para você que está assistindo a Rede Ita, o 13 lutou, mas a gente tem que reconhecer a meritocracia também do Itabaiana, que foi superior, né? O Itabaiana venceu o primeiro jogo, empatou aqui, com uma defesa muito consistente, o 13 não conseguiu repetir as mesmas atuações, principalmente da primeira fase, mas também a gente não pode pensar que está tudo perdido, que, enfim, o processo, o 13 está plantando sementes, como eu vou falar também no It Esportes, de gestão, de humanização dos atletas, de cuidado, de profissionais altamente competentes. Acho que foi um trabalho bem feito, sim, não teve o desfecho pensado, mas a gente não pode jogar fora tudo o que foi feito, né? Então, agora é se reconstruir para voltar ainda mais forte, a gente vai repercutir para ver como é que foi, claro, que o sentimento de tristeza, de frustração, ele existe porque é aquele negócio, poderia ter sido melhor, poderia ter ido muito mais longe, poderia até ter sido campeão, mas assim é o esporte, assim é o esporte. Não funcionou, mas a vida segue, vamos se reconstruir a partir das frustrações para voltar mais forte, mas a gente vai falar tudo sobre o jogo aqui no It Esportes daqui a pouquinho, para você acompanhar, e detalhe para a festa da Tocida do 13, 15 mil torcedores no Amigão, a Tocida do Galo está de parabéns, fez aquilo que estava ao seu alcance, e daqui a pouco a gente se encontra no It Esportes, beleza? Com todos os detalhes, estaremos na audiência. Até já. Valeu. Pessoal, mais uma pausa chegando por aqui, já já você vai ver o funcionamento da Feira Central de Campina Grande, foi antecipado para o dia 6 de setembro em razão do feriado da Independência. E aberta aqui em Campina Grande é a programação da Semana da Pátria. E claro que a gente fala sobre a rota cultural Caminhos do Frio, que chega hoje em Alagoa Nova, último destino dessa edição. Todos os detalhes daqui a pouquinho. Não, sai daí. Estou de volta com a previsão do tempo completa para todo o Estado nesta terça-feira. De acordo com a ESA, no decorrer do dia, está prevista a ocorrência de chuvas ocasionais sobre o litoral. Nas demais regiões, tempo estável e com poucas nuvens. Bora acompanhar aqui comigo todas as temperaturas no mapa? No litoral, mínima de 22 e máxima de 29. No Brejo e Agreste, mínima de 18, máxima de 27. No Cariri e Curimataú, mínima de 17, máxima de 31. No Sertão e Alto Sertão, mínima de 20, máxima de 34, calorão. Lá no nosso Sertão do Estado, já aqui na Rainha da Borborema, mínima de 17 e máxima de 29 graus. E bora de aviso importante, pessoal. A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande informou que, excepcionalmente, esta semana, as atividades da Feira Central aqui de Campina Grande vão ser antecipadas do sábado, dia 7, para a sexta-feira, dia 6 de setembro. A mudança vai acontecer em função das comemorações ao Dia da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro. A decisão foi tomada em conjunto com a Associação de Comerciantes e Feirantes do Mercado Central, que vai estar com todos os estabelecimentos fechados no sábado. Já em relação às feiras nos mercados da Liberdade, Bodocongó, Catolé, Prata, Malvinas, Jeremias, Malvinas e no Distrito de Galante, o funcionamento ocorre normalmente. E a gente, claro, já antecipou para vocês aqui no ITN, porque a gente sabe que vem muita gente das cidades vizinhas para o pessoal não correr o risco da viagem perdida, né? E olha, foi aberta aqui em Campina Grande a Semana da Pátria. Nas primeiras horas de hoje, a cerimônia contou com o hasteamento da bandeira na Praça da Bandeira e, ao longo da semana, a programação vai fazer referência às bandeiras do Brasil, da Paraíba e de Campina Grande. A equipe da Rede ITA acompanhou tudo. Pontualmente às oito horas da manhã desta segunda-feira, as bandeiras do Brasil, da Paraíba e de Campina Grande foram hasteadas na Praça da Bandeira ao som dos hinos nacional, estadual e municipal, executados pela Filarmônica Epitácio Pessoa. Com representantes do Exército Brasileiro, estudantes da Rede Municipal de Ensino, guarda civil municipal e gestores educacionais, o hasteamento marcou o início da programação da Semana da Pátria. Ao longo da semana, as bandeiras serão sempre hasteadas às oito da manhã e arreadas ao final do dia, às seis horas. O ápice da programação é o desfile, no dia sete de setembro. A semana que antecede é de uma sede e a gente faz aqui na Praça da Bandeira com o hasteamento todos os dias às oito horas e o arreamento das bandeiras às dezoito horas. Convidamos três representantes, porque a bandeira do Brasil, a bandeira da Paraíba e a bandeira de Campina Grande. é um momento cívico muito emocionante, as pessoas prestigiam muito, a gente sempre tem aqui muita gente e também o Exército participa sempre com o pessoal da reserva, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar e também temos a presença da nossa Guarda Municipal. Agora o ápice dessa programação é o dia sete, é isso? Sim, é o dia sete, quando nós encerramos a Semana da Pátria, que é no dia sete de setembro, mas nós temos no último dia também o hasteamento e o arreamento das bandeiras. E a gente muda agora de assunto para falar sobre aleitamento materno. A gente sabe que esse período exige das mães muito esforço e dedicação, é uma verdadeira jornada de aprendizado, persistência e amor. A equipe da Redita conversou com a médica pediatra Socorro Martins, que falou um pouco sobre esse tema, vamos conferir. Já no pré-natal, de preferência com a consulta pré-natal com o pediatra no último trimestre da gestação. Já começamos a sensibilizar, a orientar, já para o enfrentamento dos desafios que a gente sabe que é inerente à amamentação, mas que todos são superados. Realmente, é desafiador. Olha, para uma amamentação ser bem-sucedida, é necessário uma excelente rede de apoio. A mulher sozinha, a nutriz, ela não vai conseguir. Então, é preciso, porque a amamentação requer disponibilidade 24 horas da lactante. Tem as questões da mama puerperal, então é preciso estar ali, aquela sua rede, a mãe, o esposo, a irmã. Tem que ter alguém ali ajudando, incentivando, apoiando, promovendo essa amamentação. Primeiras semanas são bastante difíceis. É tanto que hoje nós temos a consulta do pediatra já na primeira semana de vida dessa mãe. Então, ali é onde a gente está, deve amparar, acolher essa mãe, tirar suas dúvidas, mostrar as posições, se está com apega, postura correta. Aqueles problemas inerentes, a mâmara puerperal, a fissura, a mastite, então, que muitas vezes pode ser prevenido, se ela tiver essa orientação prévia, tá? E incentivar, acima de tudo, porque tem momentos que ela pensa em desistir, né? É o cansaço, é o cuidado da casa, às vezes de outros filhos, né? Então, é uma sobrecarga muito grande. Por isso que a gente enfatiza a importância da rede de apoio, que auxilie essa mãe, que vá lá, ajude nos afazeres domésticos. Isso aí, sim, faz muita diferença. E esteja lá apoiando, né? Tirando as dúvidas dela, que isso aí realmente vai trazer um impacto positivo. E bora falar agora sobre Caminhos do Frio, depois de passar pela cidade de Alagoa Grande. A Rota Cultural chega hoje à cidade de Alagoa Nova, destino final da programação agora em 2024. E quem tá por lá, ao vivo, pra falar com a gente é a Hélida Matos. Boa noite, Hélida. Seja bem-vinda. Oi, Felipe. Boa noite pra você e boa noite a todos. Alagoa Nova, a última cidade da Paraíba a receber a Rota Cultural Caminhos do Frio, começando hoje e vai até o próximo domingo. Nós estamos aqui no local, onde daqui a pouquinho acontece a abertura oficial do evento. Vai ter um cortejo armorial com os artistas locais e também show musical com Sandra Belê. E até domingo, Felipe, vai ter muita coisa boa pra curtir. Apresentações culturais, exposição de artesanatos, oficinas, shows musicais e, claro, gastronomia. E amanhã a gente traz uma reportagem completa, mostrando como que foi esse primeiro dia, né, aqui em Alagoa Nova, essa abertura do Caminhos do Frio. Felipe, volto com você. Obrigado pelas informações, Hélida. A Lagoa Nova também ficou linda. E esse tema, né, da Rota Cultural Caminhos do Frio esse ano, esse tema armorial fez toda a inspiração, trouxe toda a inspiração pro pessoal que caprichou nas decorações. Realmente ficou muito bonito. A gente viu aí por onde a rota passou. E a Lagoa Nova fez valer também. O sarrafo tava lá em cima. E mantiveram. Muito bom, amanhã a gente traz todos os detalhes dessa noite de abertura. Obrigadão pelas informações, Hélida Matos. E vamos agora com as últimas mensagens que chegaram no nosso WhatsApp. 98216-6238. Vamos aqui pra tela do ITN. Não, antes não. Me enganei. Vamos trazer o vídeo do nosso telespectador, Pecos Oliveira. Ele mandou pra gente umas imagens que são do Campo do Vasco, lá no Chico Mendes, que tá com muito lixo. Vamos colocar essas imagens aí pra rodar, pra o pessoal ver. Olha só, tem muita sujeira nesse terreno, que é colocada pelos carroceiros. A prefeitura limpa, mas eles sempre voltam a sujar. Os moradores pedem que a prefeitura calce o entorno do campo pra ser usado como pista de caminhada pra comunidade, né? E evitar que seja depósito de lixo. Então a gente já pede atenção também, não só das autoridades pra esse pedido, né? Dos moradores, mas também aos próprios moradores que evitem jogar lixo por aí, orientar também os carroceiros que circulam pela região, pra que esse espaço não se torne, né? Depósito de lixo. E a gente agradece ao nosso telespectador, Pecos, pela mensagem. E agora sim, vamos aqui pra tela do ITN, pra exibir mensagem que chega agora no nosso WhatsApp. Mensagem de Ednalva, do sítio Capim Grande. O problema do ônibus do Estreito continua. Ele não está passando pra levar os estudantes à Escola Estadual Valnisa Borborema. E a gente faz o apelo aqui à Secretaria Estadual de Educação, porque aqui é a Escola Estadual, da outra vez a gente cobrou, né? Então vamos fazer aqui o pedido à Secretaria Estadual de Educação pra trazer agora um panorama, uma previsão de quando esse ônibus vai voltar a levar os estudantes até a escola. Beleza? Continue interagindo pelo nosso WhatsApp, que amanhã a gente, claro, traz mais interações de vocês. Pode mandar bronca, comentário. A gente adora. O ITN vai ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra na Redita, a partir das 6h20. Mais notícias sobre o nosso estado amanhã, no Em Dia, com a Anchieta Araújo, a partir das 11h30. Você fica agora com o ITSports. Abração especial de hoje pra dona Dilma Pereira, lá do bairro Rocha Cavalcante, aqui em Campina Grande, que não perde o ITN de jeito nenhum e diz que reza por mim todo dia. Obrigado, dona Dilma. Obrigado pela audiência, viu? Boa noite, meus amigos. Brigadão pela companhia carinhosa de todas as noites. Uma semana abençoada pra todos nós. E não esqueçam, tamo junto sempre. E a gente encerra com imagens direto de Alagoa Nova. Um abração pra todo mundo de Alagoa Nova. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho